O nome disso é planeta, o nome disso é lugar, o nome disso é imagem, o nome disso é objeto, o nome disso é coisa. As novas tecnologias sempre foram as grandes forças motoras da história do jornalismo. A democratização online da informação e a produção de novos conteúdos alteraram a ideia de jornalismo em todo o planeta. Acabei de conectar. Está ouvido. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Até bem pouco tempo, ler o jornal diário, as revistas semanais e assistir ao telejornal era indispensável para termos informação. O jornalismo online nos conecta as notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, através de qualquer interface. Hoje, qualquer cidadão pode produzir sua versão dos fatos. Olhando o olho no olho, de pertinho. Mas quais as novidades trazidas pelas tecnologias digitais nesse campo? Eu acho que tem duas mudanças aí. Tem uma mudança que acontece ainda no âmbito da juventude, quer dizer, como essa galera que hoje tem 20 anos, entre 20 e 30 anos, entende que eles têm voz documental sobre a realidade, mas tem também um impacto, uma mudança na nossa geração, porque nós somos, em tese, os decision makers, né? Assim, a nossa geração é a geração que está nos cargos de poder dos países democráticos. Só que nós somos hoje consumidores de mais notícia do que a gente era. No meu período de vida, a gente foi de quase nenhuma interação, zero praticamente. A interação era a gente ajustar a antena para uma coisa que é fluxos de múltiplas mãos, né? E eu transmito, eu recebo, eu critico. As instituições de comunicação, os grandes conglomerados, estão sendo realmente provocados por essa galera que está chegando, que está usando a tecnologia de forma extremamente interessante, revolucionária, irreverente, e está mexendo com a forma da gente ver as coisas. Meu nome é Rodrigo e não tenho RG. Eu tenho sempre pedia profissional. Nasci numa favela de barro natural. Numa sexta-feira, cita que chovia pra valer. Os memórios me contagiam e os teus estão bem. Ou ruim é manjar e ouro santos por além. Eu já te disse o meu nome. Meu nome é Rodrigo. Meu corpo é fechado. Todo bem, fica comigo. Rodrigo. A gente viu, por exemplo, uma adolescente de 16 anos na faixa de Gaza com o celular da janela da casa dela transmitindo os ataques de Israel à Gaza. Mas isso de um dia para o outro ela ganhou 300 mil seguidores. Eu tenho a impressão que a gente não pode cair nessa conversa que estão contando pra gente já tem bem uns 10 anos do repórter cidadão. Eu acho que é muito diferente o repórter que usa as novas tecnologias para a reportagem e o cidadão não repórter profissional que dá a sua narrativa. Existe uma tentativa de capturar essas narrativas cidadãs como sendo uma espécie de subjornalismo, que elas não são. Eu preciso de um smartphone. Minha bateria está acabando. O mais encantador das redes sociais é a democracia de acesso, da luz e notoriedade às pessoas que são anônimas e com seu esforço próprio têm mais facilidade hoje de virar um comunicador. Do nosso lado, isso significa um aumento de concorrência. Um aumento pesado de concorrência. Qualquer pessoa pode ser um cidadão repórter hoje em dia com certeza absoluta. O que muda? O que traz pra gente como questionamento? É a responsabilidade dessa informação. Um indivíduo qualquer pode transmitir essa informação pra milhares, milhões de pessoas. Como pensar essa questão ética e responsável? Como as redes sociais, os aplicativos de streaming podem gerenciar essa questão da responsabilidade das pessoas em relação ao que elas postam? A internet, por exemplo, já está causando revoluções e as pessoas tomando as praças e esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que isso ainda vai se aprofundar ainda mais. As novas tecnologias estão gerando novas centralidades, novos territórios. O próprio ambiente digital, ele não é fora da realidade, né? Ele é um território novo de composições de redes, conexões e até de afastamentos. Música 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 Não é só a forma de você transmitir. Mas a forma de captar também está sendo modificada e transformada. E isso está trazendo uma riqueza, uma diversidade de olhar muito interessante. Você vê um garoto documentando um protesto em que ele era ator e diretor daquele mesmo filme de protesto. Ao vivo ou transmitir do seu celular para a nuvem, essa primeira ação de empoderamento da notícia, que seja de uma notícia que você toma para si e diz, eu vou dar a minha versão, eu não vou esperar a versão do New York Times amanhã, ele hoje em dia é o beabá da vida do manifestante, do jovem que está engajado socialmente. A rede social possibilita o acesso a qualquer pessoa, emitir juízo da maneira que quiser, não há um filtro ali que impeça que você transmita a sua opinião. Acho isso maravilhoso, mas para o jornalismo de reflexão. A nossa praia é outra, na reportagem, o horizonte é outra. Eu não vejo não como uma coisa, nesse momento, que tem uma contribuição muito grande para o jornalismo. Eu acho que tem que mudar uma concepção, porque a notícia não é só a captação, é o olhar que você tem sobre o que você está documentando. E isso é mais difícil de mudar, porque tem questões políticas e sociais muito sérias envolvidas. A própria disputa do país hoje, de narrativas, dos grandes meios de comunicação com meios alternativos, é a prova de como tem outras centralidades, outra velocidade. Você nunca teve, de fato, um fator tão capaz de desestabilizar o capitalismo como as novas tecnologias e as novas narrativas, na minha opinião. Então, se você define que não existe controle da informação que circula, você perde o controle da informação que circula. Os mídias livristas que estão aí, tanto de lado esquerdo, ou direita, ou de centro, eles estão muito livres para falar o que eles querem, né? Está na natureza da palavra deles. Isso é muito bom para a gente que consome notícia. O que a gente vê hoje é uma produção de notícia jornalística muito mais multiplicada em formatos e, em paralelo, uma outra produção de narrativas cidadãs que não têm o compromisso da reportagem, têm o compromisso de ser uma versão. E eu acho que é muito importante a gente diferenciar essas duas coisas, não só agora, na hora da gente avaliar as notícias, mas também porque daqui a 20 anos, essas narrativas vão estar paralelamente contando uma história. Por mais que se desenvolva tecnologias, ninguém vai substituir a pessoa humana lá no front. Vai cobrir uma guerra. Certamente hoje, centenas de câmeras estarão registrando as bombas que estarão caindo em determinado lugar. Mas nenhuma tecnologia, nenhum desses equipamentos fantásticos, maravilhosos, que tanto nos ajudam a trabalhar, vai explicar por que as bombas estão sendo jogadas naquele ponto. Quem vai explicar isso é o repórter. O repórter que está no front. Então aquele modelo conservador de passar notícias, de ter um editor-chefe que vai, delimita o que você vai assistir ou não, tem de acabar, com certeza. Se eu estivesse lá na TV hoje, eu estaria encantada com a possibilidade de me reinventar dentro desse processo. A nossa geração é uma geração que nossa relação com a verdade passava pelo jornalismo. A geração de 20 anos, de 14 anos, não tem essa relação que a gente tinha imediata entre estar na CNN é verdade. Estar na BBC é verdade. Se um jornalista contou, é verdade. E nós fomos criados assim. A molecada nova não tem essa relação imediata. Então eu acho que aí há uma falência de modelo midiático que as empresas de jornalismo sabem que é irreversível. Que nos quedemos aqui até o amanhecer para festejar o triunfo das redes sociais com o Guateque, com a poesia e com muita rebeldia. Me interessa muito o lugar onde está a comunicação hoje. Você não se contentar com a fonte que te trouxe a informação. Esse é o ideal, inclusive grego, da praça, do diálogo, do questionamento, literalmente dos diálogos do Platão, Sócrates e tal. É muito legal. Eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje de uma nova renascença. Não tenho a menor dúvida disso. Nos próximos programas, muito mais sobre arte, tecnologia e sociedade. Legenda Adriana Zanotto